Eu fiquei de mim, mal cabia, estava na espalha Pequenite, bolinha, amarelinho, eu fiquei de mim E na palma, não se escondia Ana Maria olhou de espelho E viu-se quase de espina final Ficou com o rosto, contigo e vermelho E escondeu o pai, eu vou te dar Ai, 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 mas se você está jornal Quero um biquíni, cibolinha, amarelinho, eu fiquei de mim Mal cabia, estava na Maria Um biquíni, cibolinha, amarelinho, eu fiquei de mim E na palma, não se escondia Para bailar la palma, para bailar la palma Se necessita uma poca de gracia A uma poca de gracia, guarda para ti De arriba e arriba, ai, arriba e arriba Cochicere, 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 eu não sou maireiro Eu não sou maireiro, eu não sou maireiro Para bailar la palma, para bailar la palma Para bailar la palma, se necessita uma poca de gracia A uma poca de gracia para me partir De arriba e arriba Ai, de arriba e arriba Cochicere, 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 eu não sou maireiro Eu não sou maireiro, eu sou capitão Eu sou capitão, eu sou capitão Olha a mãozinha lá embaixo Olha a mãozinha lá embaixo Até mais Até mais Até mais